Olha lá, olha aqui Vamos fazer assim, assim É lento, está incluindo o meu trabalho discográfico As mulheres, está vendo aqui também Nari olha pra mim, estou apaixonado Nari olha pra mim, quero ser teu namorado Vai sim, vai! Oi Nossa Senhora, uma vispaz, que maravilha! Aqui à frente um espetáculo, muito bonito Vamos à nossa quarta canção Para mostrar aos nossos imigrantes Viva a nossa tradição Para todos os nossos imigrantes pelo mundo Nas aldeias da minha terra Os arraiais têm mais valença Todos bailam, todos cantam É uma festa portuguesa Nas aldeias da minha terra Os arraiais têm mais valença Todos bailam, todos cantam É uma festa portuguesa Viva a nossa tradição É um povo recordada Uma terra como a nossa Nem gente é tão animada Viva a nossa tradição Todo povo recordada Uma terra como a nossa Nem gente é tão animada Se a banda toca no arro O povo vai escogar E pra ver mais alegria Sobem foguetes ao ar Se a banda toca no arro O povo vai escogar E pra ver mais alegria Sobem foguetes ao ar É uma nossa tradição Que no povo recordada Numa terra como a nossa Nem gente é tão animada É uma nossa tradição Que no povo recordada Numa terra como a nossa Nem gente é tão animada Obrigada! Puxem! 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 Para aquecer Ao chegar a madrugada Não falta nunca bom vinho Não falta uma boa esgotada Um dia para aquecer Ao chegar a madrugada Viva a nossa tradição Pelo todo recordada Numa terra como a nossa Nem gente não animada Viva a nossa tradição Pelo todo recordada Numa terra como a nossa Nem gente não animada Viva a nossa tradição Viva a nossa tradição Pelo todo recordada Numa terra como a nossa Nem gente não animada Viva a nossa tradição Pelo todo recordada Numa terra como a nossa Nem gente não animada Viva a nossa tradição Música Muito obrigado Música Obrigado.